Óculos da Oakley, 25 doll Celular da Supremo, última geração, 30 mil doll Xícara da Nescafé com café, 25 doll E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje vamos reagir ao vídeo Quanto custa o Outfit Episódio 2 do canal HiPad Content Brasil O episódio 1 eu vi só um pedaço do vídeo inteiro Só vi até a parte do cara falando lá do 2 mil doll Tipo, os cara tem a mesma peça de roupa Só que custa 5 mil, outro custa 200 reais Então eu quero ver esse episódio 2 aqui com vocês Pra ver quanto custa cada roupa aí da galera Né, essas roupas muito caras É, não dá pra entender não Então vamos lá então, não esquece de seguir as redes sociais Instagram na descrição, já peguei o cafezinho de 25 doll E go HiPad Vamos ver, eu não entendi ainda o que que é isso, velho Só com os Dolce & Gabbana, 2K 2K Agora é 400 conto, 2K As duas correntinhas mais grossas, 8K 3K Bape, 1800 Cintinha do Off-White, 750 Cis daí custa 850 Então minha fivela aqui custa 1000 doll Então, não, 1000K né, 1000K agora Camisetinha preta básica, 60 conto Caraca Calça diesel, 550 Achei que ele ia falar 1000 doll Turtle Dolby, 4K Acho que esse tênis é caro mesmo, daí dá pra entender Reloginho da Tissou, mais 4K Pulseirinha, 1,5 Ah, não Não Cara, essa pulseirinha custa 2 reais ali no camelô Não vem com essas ideias de 1.500 não Ah, não 200 conto 26 mil, beleza Então rapaziada, hoje eu tô usando o óculos que eu peguei da minha avó Sem marca, não sei o preço Pelo menos o cara é sincero Ele é sincero É, por que que ele pegou o óculos da vó? É, por que que é caro, né? É, por que que é caro, né? Calça da Forever 21, na faixa dos 200 Meia da Stance, uns 60 reais E o tênis é caro, né? Só o tênis é caro, né? Na faixa dos 1.800, 2.000 Ah, esse cara foi sincero É, 3 mil e deixei-me caro, né? Moletom, Aaron Preston, Green Arrow, 3 mil reais É, blusa Zara, 100 reais Tá bom Tá bom Tá bom Meu Deus Calça preta, normal Não, mano, que que essas pulseiras tem, velho? Que que... Não, pelo amor de Deus É pulseira com GPS É tipo aqueles relógios inteligentes, né? Só pode Porque... Tudo custa mais de 300 contos, 200 contos Mano, juro pra vocês Me dá esse dinheiro Que eu trago 500 pulseiras por 6 de 2 reais ali Que é igualzinha, velho E é melhor ter essa dúvida Easy, 750 Ah, os tênis é caro mesmo Se for easy, né? Tá parecendo... Caraca, mano Parece um... Caraca, mano Tênis parece aquelas pantufinhas pra dormir Da hora, da hora 3 mil 3 mil contos numa pantufinha Não, mas easy é caro mesmo, né? O Supreme Corduroi Camp Cap 460 A Supreme Boy of the Bar 400 reais A calça da Zara 200 Mas camiseta custa mais caro que a calça Foi 2 mil Foi 2 mil Ah, o easy igual do cara lá, mano 1K A bag do... Esse cinto eu lembro, hein? Maluco O outro carro falou que era 800 contos Minha fivela aqui... Minha fivela que custa mil contos Não é esse cinto aí não É o mesmo cinto Agora custa mil reais Beleza Tafalce 300 Beleza E... Ah, não pode faltar, né? Bilhetão aí, ó Pra ir pra Miami comprar uns kicks, certo? Ano que vem Fé, fé, fé Fé, fé, fé Óculos Ray-Ban, 400 reais Caraca, mano O SPVIC, cuzão SPVIC, né? SPVIC Caraca, mano O cara do Raikais No bagulho Da hora, hein? O cara tá participando aí Dando uma moral pros caras Da hora Tome vintage 800 reais 1 reais 1 reais Camisa da Enig branca 35 prata Cinto da flight 1.200 reais É, já Calça da Zara 150 reais Mano, que que o cara... Não, sério, pera Eu sei que eu tô dando pausa direto Mas que que o cara paga 1.500 no cinto Que eu nem sei se custa 1.500 E paga 150 numa calça, mano Que paga 1.500 na calça, logo 1.000 reais Tá lá Quorum bubble privatier 28.000 Acho que eu tô perdendo a razão de viver Tá bom, né? Serginho de camomila 4 conto pra passar no cabelo Tá ligado? Serginho de camomila Reloginho, mano Anos 90 Esse que foi um achado Ganhei da minha madrinha, mano Tava na casa, tipo Acabou, mano É meu Cruceirinha, mano Ganhei dando carona Uma hippie lá ainda é comprida, mano Isso aí, mano Esse cara eu tô curtindo Mano, peita carinha Só janelinha no dente Totalmente fora aí do que a gente andar vendo, tá ligado, mano? Kit bem simples até É... Calça é caro mesmo hoje em dia Esse boot que foi lançado ano passado Geral deve ter flagrado, mano Converse style Cara é do Rio de Janeiro, né? X style O sotaquezinho eu acho Cara, a Nike SB, mano A Nike manda muito Manda muito nas meias Tá de parabéns É... Moneda Supreme, 450 reais Blusa da Easy, 700 reais Calça da Guess Ah, não Camiseta da Easy Camiseta da Easy E esse Adidas Ai, meu Deus do céu, velho Ai, eu também tô com calceta da Easy Não tô nem ligado, mano Não sabia, não Calça da Guess 300 reais É uma calcetinha normal Superstars É tudo da Divo Camiseta Stance 150 5,5 Nossa, a menina foi da hora 3,000 Calça da Mixed 600 Vim por Match Dock White 3,330 Seu It's a Rockstar Party Come and Pop Oculus Presente Óculos Presente Não, isso aí mesmo Jaqueta Paguei mil reais Jaqueta Reversible Supreme Daora, Jaqueta Supreme Diamond GT Paguei 500 reais Shoulder Bag Supreme A Black FW17 Paguei 500 Maluco, você tem dinheiro, hein? Olha lá, o cinto Coequinha Supreme 90 reais Coequinha, tá bom O cinto do Off-White Paguei 800 Ah, falou qual o outro Calça Sub 2K Travis Scott Paguei 1.7 Meia Gucci Paguei 500 Relógio Tag Royer 30k Eu tava esperando uma dessas Já tava tipo, na espera Já que ele ia mandar uma dessas Eu achei que ele ia falar que custava 30k uma pulseirinha Ah lá, vai tirar uma pulseira de dentro Gucci 2k 2k O moleque é daora Esse gordinho é daora, hein? Acabou Ah, mano, puta Pior que o primeiro Galera, o primeiro eu juro pra vocês Eu vi um pedacinho só de um cara reagindo o primeiro aí É... Então tipo, eu nem vi direito o primeiro e já dei risada Mano, esse segundo tá muito daora Acho que tá melhor que o primeiro, tu duvidas? Acho que nem tem muito o que falar Acho que o vídeo já mostra, né? Minha reação Já diz tudo O bagulho é ficar com o meu óculos da Oakley Agora tá 2.500 doll Já aumentou por causa que o imposto, né? Tá subindo aí o dinheiro Então o dólar fica mais caro Celularzinho Última geração Melhor que iPhone Agora tá 25 doll Outra coisa Pulseirinha USB Só você pegar Rolou no braço, ó Aqui, ó Chave 35 doll Isso, esses caras não entendem o que que é moda, mano Esse cara não tá ligado Não tá andando comigo Camisetinha da Supreme 45 doll É, esses caras não entendem moda Eu tenho que mostrar pra esses caras como que se veste, mano Mas é isso Vou deixar o vídeo por aqui Se eles lançar uma parte 3 Parte 4 Não sei Se vocês quiserem que eu traga outros reagindo Comentem aí O primeiro não tem como eu reagir Porque eu já vi um pedaço, cara Eu não vi inteiro Mas eu já vi um pedaço Então não vai ter a mesma graça E é isso, cara Não esquece de seguir esse vídeo social Instagram na descrição Deixa o like aí Comenta Se vocês querem que eu trago mais Se tiver mais Porque esse gordinho no final é muito foda Até o próximo vídeo e tchau Tchau Tchau